com a perna dele toda. É... Tiaguinha Mplays, varou pelos sete meses. Nicole Knives, varou pelos quatro meses. Olha a Nicole aí, gente. A Nicole que fez a... junto com o Gazola, né? Fizeram todas as artes aí, mano. Ela coloriu a porra toda. Ela que fez as artes dos cenários. Quer dizer, ela fez a arte do cenário do episódio piloto, da parte zero. Mas ela tá... ela tá fazendo tudo junto com o Gazola. Zica pra caralho. Nicole Balls. É... It's Britney Peach, valeu pelos nove meses. Uka Antrax, valeu pelos dois meses. Mari Oregano, valeu pelos cem bits. Não tenho nem palavras suficientes para elogiar sacramento. Tá tudo muito lindo. Tô super empolgada pra continuar acompanhando a história. Parabéns pra você e pra toda a equipe que tá envolvida num dos projetos sensacional. Obrigadão, Mari. Tamo junto demais, hein? Pô, eu tenho que melhorar numa parada. Eu falo muito rápido quando eu tô mestrando. Cadê o Murilinho falando Tris Paris? Oi, Tris Paris. Oi, Tris Paris. Oi, Tris Paris. O nome dela é Tris Paris. Enfim, é... E o passivo? Eu gosto do mime e do... Não, mas, ô, eu tenho que parar de falar rápido, mano. Às vezes o meu cérebro funciona mais rápido do que a minha boca, mano. E aí eu gaguejo tudo na hora que eu tô mestrando. Eu tenho que frear, mano. Eu vou tomar uns dois remédios ansiados...